Então aqui é o tanque de Chiquinho de Horácio aqui no Mandacaru que ainda está em atividade. O amigo Nilson me disse que deve ter uns 10 a 15 metros de profundidade e daqui Chiquinho ainda tira água para dar os animais. Eu vou fazer a demonstração aqui de como é que se tira água de uma cisterna. Aqui é a manivela, estamos descendo com a lata, está quase chegando na água. Eu acho que já chegou. Agora aqui, vai subindo com a água. Deixa eu descer mais um pouco, parece que não chegou não. Acho que pode descer quase toda a corda. Chegou? Dá para ver aí? Chegou. Chegou. E agora é só subir, né Nilson? Isso. Vamos lá. Não é leve não. É não. Aqui a lata está vindo cheia de água. Estou aqui em Mandacaru do Ibaí, fazendo essa demonstração, puxando água aqui do subsolo. Mandacaru aqui é muito rico em água subterrânea. Esse é um tanque feito há cerca de 50, 60 anos atrás. Feito à mão, no braço. É diferente do poço artesiano, não é? O poço artesiano, ele é feito com máquina. Aqui era feito no enxadelo. Veja aí. Está cheio, né? Isso. Pronto. 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 Pronto.